Música Quando ela no Citroen Ela quer todo o meu money, falo não Mercedes não é alugado, mano, eu comprei Rodo essa beat no Citroen Yeah, yeah, fudo ela no Citroen Ela quer todo o meu money, falo não Mercedes não é alugado, mano, eu comprei Rodo essa beat no Citroen Eu tô com ela, minha beat espera Eu sei que minha beat espera, tenho certeza Eu não vou perder minha vibe, perder meu estilo Eu não vou colocar minha beat em perigo Eu não vou Eu deixo essa beat à vontade Falou no seu vácuo, você sabe que isso é uma ride Cortando esse gelo, esse ice é de verdade Serpentes me rodeando, mano, eles são falsos Eu tô chapa no solitário Por de minha beat não já tinha pra Hawaii Tem meu coração, mas aceitá-la nunca vai Eu me sinto novo e me importa Com esse money, com esse money Fudo ela no Citroen Ela quer todo o meu money, falo não Mercedes não é alugado, mano, eu comprei Rodo essa beat no Citroen Yeah, yeah, fudo ela no Citroen Ela quer todo o meu money, falo não Mercedes não é alugado, mano, eu comprei Rodo essa beat no Citroen Eu já tô no solitário Por de minha beat não já tinha pra Hawaii Tem meu coração, mas aceitá-la nunca vai Eu me sinto novo e me importa Com esse money, com esse money Eu não vou solitário Por de minha beat não já tinha pra Hawaii Tem meu coração, mas aceitá-la nunca vai Eu me sinto novo e me importa Com esse money, com esse money Yeah Eu me sinto novo e me importa Eu me sinto novo e me importa